Vou fazer agora aquela quest, vou tentar fazer né, essa quest aqui que eu peguei lá na mesa redonda Vamos chegar lá, vamos ver o que que tem lá, deixa eu tirar minhas outras marcações aqui que elas estão me atrapalhando Tirar dois Cadê a 1? Essa é a marcação 1 É só tem a 1, beleza A gente vai descer aqui e vamos descobrir o que que tem lá O que que é aquilo ali em cima? Só tirar uma dúvida aqui, cuidado Eu não estou muito forte Estou evitando muito pegar umas quests difíceis Deixa eu ver se for um mago Está com cara de mago não, mas... Deixa eu ver, acho que eu conversei já com esse cara aqui E aí meu garoto Estou gravando, não pode ficar falando, fala baixinho Bebe ela, nasce a ela O que é isso? O que é isso? O que é isso? A verdadeiro, Gundric não é nada mais do que um montado de juros Senhor! Não me engança Primeiro, ele se escondia entre as mulheres para fugir da capital, então se escondia da Redan naquele castelo. Depois ele insultou a Melania, se perdeu ao seu embatele, só para lutar suas boas, em vez de morrer como um homem. Ha! Ele não tem desculpa? As grandes garotas? Eu não acho que ele é o sangue de Godfrey, o último da línia de gordo. Você quase não sabia se olhar para ele. Bem, eu quase me sinto desculpa pelo chão, antes de pensar. O que você está esperando? Um abraço de bom dia? Minha fonte está no sul, além da mistura. Pegue-o para mim. Depois da Floresta Nebulosa. O que você está esperando? Minha fonte? Mano, eu até posso tentar. Acho que eu vou pegar essa quest primeiro. Floresta Nebulosa. Deixa eu ver o que nós temos aqui. São soldados, cachorro, que desgrama que é isso aqui? Já me viram mesmo. Eu não sabia que dava para invocar do cavalo, não. Que beleza. Então venham. Venham, minhas crianças. Vou descer para brincar aqui. Estou um pouquinho forte. Opa. Estou louco. Vou acertar ninguém. Aí, ó. Deixa tudo para o meu. Mas vamos. Eu não gevás. Não vamos. Muito immigration pode. Não, não! Tem tem medo. Não, não. Entra. Opa. É que? Não, não. Não vou perder tempo aqui não Não vou perder tempo O forte dele é aqui né Eu vou pela estrada mesmo Só pra mim ver aqui que não nos espera Já conversei com esse cara aqui né Se eu não me engano eu nem consegui entrar ou eu entrei e morri foi algo assim Vamos tentar tomar o forte do cara aqui Esse monte de trincheira aqui fica difícil né Opa Opa A mamãe jovem Gosto assim ó Vamos ver os valente Essa missão aqui era uma missão rápida eu devia ter feito antes Cadê a magia Não filho, tomei errado não Vou eliminar o portão de entrada também porque não Ui, peraí, magia Vai pra cima desse tiozão aí Bora tiozão Venha Acabou Dropa algo aí Tinha nada pra dropar, beleza Semente dourada Semente dourada Essas árvores aqui todas acho que são semente dourada Não tinha aqui ó Tinha um item sim Um graninha Vamos entrar por aqui mesmo Eu achei fácil até por enquanto Eu acho que a gente não vai ter muita resistência aqui não Essa galera aqui é lá do primeiro nível né Opa Ratinho Eu falo que não vamos ter mais Esse negocinho chato hein meu Esse negocinho chato viu Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Esta luta Entra Está luta É Ah Eu vou derrubar todo o front Quando a gente brinca Opa, um cara aqui, digno Eu apanhei muito pra esse cara Não vai ser diferente não, peraí Nem eu esperava por essa Beleza, valeu cara Muito agradecido pelo seu feito Vamos ver, aqui tá ok Vou entrar aqui Deixa eu subir ali pra ver o que tem Fica aí doidão Medalhão de Dectus, lado esquerdo Beleza, vou precisar de mais um né Esses estruturzinhos galera Porque meu game tá no segundo HD E aí no armazenamento ele dá um conflito Porque a gente tá gravando na unidade C aqui né Então Dá um conflitozinho Aqui não tem nada Opa, tem um item aqui, uma forja Beleza, já passei aqui Aqui fora Ah, tem um garoto aqui E aí Esse aqui tava atirando em mim né Não tem mais nem o que fazer Lá fora eu não vou Vou descer Eu vou entrar aqui agora Me diga que o forte dele é isso Acabou o forte do cara não né Agora vou ter que dar a volta E ver se tem mais coisas Tamanho do bicho Vamos pra porta principal agora Deixa eu pegar uma pontinha dessa aqui Ele deve ter o lado direito lá Não sei O forte dele não tinha nada Sério que não deu entrada por trás Não tem nada O que tinha a ser explorado Já foi Com o maior lag É, eu vim aqui Entrei ali Subi ali Subi ali Essa porta aqui não tem nada Acho que é isso Ó, não tem mais nada aqui não A porta aqui não tem mais nada aqui não tem nada aqui não tem nada aqui não tem nada mais nada Pra tá, eu não tinha nada aqui não tem nada raio Aparentemente dá um acesso né, eu queria pular ali só para ver se dava para a sala para dentro, mas acho que não dá não galera, se eu cair daqui acho que eu morro, ou não só para conferir mesmo, não tem nada aqui, liberamos a área para ele, acho que a gente vai se rolar uma recompensa né Claro, mortinho, mortinho Só isso velho Next in line is the rightful ruler of Limgrave, have sworn to uphold it, just you watch my friend, just you watch Acredito, acredito em você cara Oh yes, I've been meaning to ask you, would you like to enter my service? I see bright things in your future stout warrior, enter into my service and learn the workings of the earth trees true order, what say you? A fine accord, is it? Não Entrape, such foolishness have I never seen Well, not that I can't sympathize with your choice Such a miraculous manifestation of felicity is like to start one of such as yourself Should you change your mind, do visit me at my fort Beleza Então é isso Não parceiro, é para invocar ninguém Nossa, toma invocação O que é que é que temos ali hein O que é que temos ali hein Boa Não era para cá que eu vinha não, mas esta valendo viu Lágrima de frasco Isso aqui é legal Isso aqui é para Elixir Magnífico Você pode encontrar lágrima de cristal Nas bases das templas menores Na caixa de graça você pode misturar Duas lágrimas de cristal Na frasco de gesto magnífico Isso permite que você crie Elixir com diversos efeitos personalizados Legal Deixa eu ver o que é isso Restaura metade do PV Restaura metade dos PFs Aumenta temporariamente o vigor quando misturado com Elixir Misture o Elixir para aumentar força temporariamente Boa Melhores ataques carregados por um tempo Quando misturado com Elixir Causa explosão na poção Quando mistura com Elixir Gostei desse aqui Gostei desse Gostei Gostei O pézão fica aqui do lado Acabei de vê-lo aqui Olha ele aqui Vou ensinar você Você pode invocar alguém para te ajudar Faz milão rapidinho Deixa eu ver É isso Melão na conta em 30 segundos Deixa eu ver se vale a pena Boa É que mil não está mais fazendo muita diferença Mas Vem 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 Saiu Saiu né Pai Deixa eu seguir meu caminho Galera Essa água aqui tem algum bicho Não tem É Ele deixou claro que era uma caverna Pode ser isso aqui Será Tá achando que é isso aqui Vamos ver Como ativo esses portais agora Fenda da água Fenda da água Gray wall Mano Tamanho desse bicho Aquzana Fenda lá Seja Que isso, velho Ele mandou a gente pra morte Foi uma missão suicida Não como enfrentar aquilo, né É, aqui é o lago Ah, é isso Vou buscar meu dinheiro, ué Deixa eu ver se é isso aqui É o lago Minha marcação tá ali E aqui é a passagem No meu entender é isso Tá me mandando pra uma missão suicida Não, não, não Não, não, não Até parece que vou brigar com esse bichão Caralho, onde é isso no mapa, olha só Aqui não tem uma bonfire E eu vou chegar entrando Será que eu vou Não, 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 não Deixa eu tirar essa explosão aqui Que eu não curti não Bora lá encarar esse bicho Eu não sei se ele quer brigar comigo Acho que ele não quer brigar comigo Eu não sei se ele quer que eu Eu não sei se ele quer que eu Selo da marca de garra Olho de fera Ok Ah, ele está guardado Bom, então não tinha nada aqui É só isso Beleza Deixa eu ver os itens aqui Bom galera, retornei Tempesvel aqui pra dar uma conferida Se eu deixei algo pra trás E tem Tem um boss no esgoto Lá no subterrâneo E tem mais um pra gente matar aqui Um subchefe na verdade Vou mostrar pra vocês aqui Deixa eu pegar bastante magia Vou pegar só uma cura Só contra ele Vou mostrar pra vocês aqui Como que mata fácil Fácil esse aqui Do elevador aqui Pra você ativar esse elevador aqui Você pula ali nas aves Do outro lado ali Do bonfire ali Tem um cantinho Você vai descendo lá Você vai conseguir ativar esse elevador Vou dar a volta por lá Aqui é o seguinte A gente vai descer aqui Esqueminha pra não ficar Apoiando dele Não matei ele ainda não Eu vi que deu certo Aí eu falei Ah, vou fazer aqui Bom, ele tá aqui embaixo Ele tá aqui embaixo Você vai vir aqui Esse restinho de ponte Sobe aqui Desce aqui Olha lá, ele já me viu Só que ele não pode me atacar Então Xuncha a magia nele Até ele morrer Espera um pouquinho Que ele vai ficar bravo Vai baixar a guarda aí Parceiro Espera ele baixar a guarda Vai baixar a guarda E aí, cara É isso, galera Até matar ele Eu tô segurando um pouco Pra ele baixar a guarda Ele tá Vai mais rápido Mas eu acho que a magia Que eu tenho aqui Dá Se não der A gente joga alguma coisa nele Tchau 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 Vamos lá Aspectos do Chris, olha os chifres Legal, legal É isso galera Vale lembrar que ele está mortinho Vale lembrar que ele está morto Vale lembrar que ele está morto Vale lembrar que ele está morto Vale lembrar que ele está morto